Ainda no Chile, a justiça decidiu paralisar a construção do projeto hidrelétrico do Hidraicen no sul do país, pelo menos até que o assunto não seja devidamente esclarecido. Um tribunal de apelações da cidade de Puerto Montt aceitou três recursos de proteção ambiental apresentados por legisladores e organizações ambientalistas. Agora, os responsáveis pelo projeto têm cinco dias para explicar as denúncias de irregularidades. O plano de construir cinco hidrelétricas na Patagônia foi aprovado em maio. Milhares de chilenos protestaram contra o projeto.